E hoje, minha gente, eu trago o recadinho da Fernanda Cristina Muniz Gomes. Tudo bom, Fernanda? Bom dia! Ela mandou uma cartinha muito especial pra gente, dizendo Olá, Sula, eu gostaria muito de procurar meu pai Fernando Pereira Gomes. É assim, pelas ondas do rádio, que muita gente que vive na Amazônia se comunica com a família e com os amigos. O ponto de encontro, que já tem 30 anos de existência, é um programa em que a população pode enviar recados. A Sula Sevilis, apresentadora do programa, transmitido pela Rádio Nacional da Amazônia, conta que o rádio é fundamental pra quem vive longe dos grandes centros urbanos. É isso mesmo, recados. É porque nós falamos pra região da Amazônia Legal. Lá, eles precisam da nossa comunicação, precisam do rádio. Porque muitas vezes a comunicação lá é falha. Não existem torres de celular em qualquer lugar, porque vocês sabem, né? Tem a Floresta Amazônica, é uma região de características diferenciadas. Então, muitas vezes lá o telefone não funciona, a internet, o computador. Tem, tem, mas é muito difícil. E as pessoas se valem, sabe de quê? Do rádio. É o rádio que é importante pras pessoas que vivem lá.